Vai ser a primeira vez que eu vou abrir esta conta de Steam. Eu a criei simplesmente para jogar CSGO com vocês e aprender com vocês o que fazer no CSGO, como jogar. E vamos começar com o treino do CSGO, porque eu ainda não abri a conta sequer. Como podem ver aqui, zero horas em registro. Bora lá, abrindo o CS. Ok, pessoal. Está aqui o CSzão aberto pela primeira vez. Como podem ver, eu não tenho absolutamente nada aqui. Ok, eu não tenho nada aqui. Nós vamos ter que fazer uma breve sessão de treino. Bora lá. Oh, Deus do céu. Tenho que fazer treino agora, meu. Eu quero jogar. Olha, bote mangos, bote rezan, bote crash water e casque. É o Cásio. Olha o Cásio. Onde é que está o Cásio? Olha o Cásio aqui. O bote casque. Abre o menu. Ok. E... É isso. Ok. Aqui ele me disse se eu posso comprar ou o Kevlar ou posso comprar a P250, ok? Eu depois vou ter que mudar isto. Que eu não utilizo estas teclas. E... Nada. Ok. Vocês podem sempre comentar aí embaixo o que é que eu posso melhorar. O que é que eu posso... O que é que eu posso fazer para ser melhor mesmo no jogo. Se eu estou a fazer alguma coisa certa também comentem. Que é sempre importante. É sempre importante comentarem também. Elogiando e também dando uma crítica. Que é bom, é bom. Ok. Não. É. É. É meio fácil com estes bots. Então, yeah. Não se vai saber. Ninguém vai saber como é que eu jogo ainda jogando contra os bots. Mas... Jogo mal. Jogo tipo os bots. Ok. Vou comprar uma a capa agora. Porque... Porque sim. Ele agora no segundo round está-me a dizer que é recomendado comprar isto e não isto. Então vou obedecer. Vai ser isso que eu vou fazer. Isto vai ser uma minissérie que eu quero fazer aqui no canal, ok? Vai ser uma série onde eu vou jogar cada tipo de modo de jogo aqui no CS. E vou tentar aprender mais e mais. Caraças, este só não me deixa jogar. Não me deixa falar. Eu vou tentar aprender mais e mais sobre o jogo, pessoal. Ai, caraças. Ai, caraças. Ai, caraças. Ai, caraças. Ok. Morri por um bot. É meio fácil com estes bots. Como eu estava a dizer, isto vai ser uma minissérie onde eu vou jogar cada modo de jogo em cada vídeo. Por exemplo, vou jogar da próxima vez Wingman, que é braço direito. Espero que vocês gostem, pessoal. Espero que vocês apoiem esta série. Porque é uma coisa que eu quero... Eu quero muito fazer. Quero muito tentar ser bom no CS e realmente ser grande no CS. Mas tudo vai depender de nós. Vai depender de vocês. Deixando o vosso like. Apoiando. Deixando o vosso comentário. Se inscrevendo no canal se não são inscritos. E é o Izo. E é o Izo. Esta mira é estranha, mano. Ok, eu já estou a dar a culpa à mira. Não é a mira. Sou eu. Ok. Ok. Onde está? Pronto. Ui, 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 ui. Onde está a nossa... Boa. O casque matou o grande casque para a fogo. Já falta duas pessoas. Uma está aqui. Vou tratar do lado. Já está, pá. Já está. Quem ficou vivo? O Rezão. O Rezão ficou vivo. Perdão. Agora sim, eu vou ficar com a capa 45. É engraçado que a capa, quando vem no CS, já vem com desgaste. Olhem ali naquela parte. Já vem desgastado. Só lembrando que é a primeira vez que eu jogo CS no dia. Ok? É a primeira vez que eu estou a jogar CS no dia. Então, posso estar um bocadinho pior do que normalmente. E isto está-me a confundir as teclas. Porque normalmente eu uso o B até. Eu acho. Não. Uso o Z. Se não me engano, para a bomba. Ou alguma coisa assim. Não estou a lembrar agora. Mas eu vou ter que configurar isso. Ok. Está feito. Está feito. O Cresswater tirou a vida toda. O gajo. Eu estou a sentir meio que está lagado, mano. Não sei porquê. O monitor de 365 Hz está lagado. Não é possível, mano. Será que eu tenho que configurar? Pessoal, se vocês acham bem o que é que está acontecendo, comentem aí. Caralho. Nossa senhora. Quase que levava um balado aí de frente. O que vai matar? Será que? Toma. A cabecinha. Toma. O Cásio. 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 Vai dar certo, ok? Eu estou jogando mal para caraças, mas vai dar certo. Eu vou ser bom. Eu vou ser bom um dia. Espera lá. Sexta ronda, se não me engano. Vamos ver o que é que acontece. Eu odeio esta mira. Meu Deus do céu. Que mira má. Que mira má. Eu estou jogando como vem o CS logo assim que se instala. Eu estou jogando assim para todos nós vermos como é que é jogar assim. Como é que é um noob jogar assim. Eu sou noob, né? Ainda. Plantar. Não era para ter dado esse pulinho aí, né? Mas pronto. Vem por aqui agora que eu estou a ouvir. Ou não? Estou a ouvir. Estou a ouvir. Não tem mais nenhum. Vem dali. Não. Vem daqui. Aê. Epa. E agora estou do lado do CT. Pessoal, vocês vão me ver do lado dos CTs. Para que lugar é que os terroristas irão desta vez? Bora lá ver. Espera. Ok. Eu vou ficar na A. Vou ficar aqui mirado. Vou ficar aqui mirado. E eu já estou ouvindo daquele lado. É. Está ali. Estão com o Cresswater. Vamos tentar colocar-nos aqui em posição. Em posição. E assim. Ok. Pronto. Ai. Tem aqui um. E aqui vamos carregar que eu só tenho uma bala. Uma balita. E eu não me garanto com uma bala. Eu com uma bala eu não me garanto. Ok. Estão do lado B. Meu Deus do céu. Aqui. Olha. Está ali o Cásio. Vou junto com o Cásio. Vou para o pé do Cásio. Se não. Nada. Onde é que será que estão os botes, meu? Onde é que será que estão os botes? Ai. Ai. Ele já matou os botes. Oh meu Deus do céu. Se tivessem mortos. Na verdade estavam mortos. Se eu não tivesse visto eu ia ficar ali à procura até notar que não estavam vivos. E eu ia morrer por causa disso. Porque a bomba ia explodir. E eu não ia ver. Toda a gente pegou o P90. Eu vou ser diferente. Vou pegar aqui MP9. Pessoal. Eu estou um bocado mal da garganta. Vocês podem reparar que de vez em quando a minha voz falha. Mas pá. Não posso fazer nada também. Nem. Não. Não. Não posso. Eu estou gravando. Assim que acordei. Eu acordei há 20 minutos. 15 minutos atrás. Ai. Caralho. Ok. É isto que dá. Não ter a mão no mouse. Eu acordei há uns 15 minutos atrás. Ok. Vou pegar este que tem 14 de vida. Será que eu me consigo safar com 14 de vida? Vamos ver. Na base do CT. Carabo. Foi só um tirinho. Mano. Porquê que esta mira se mexe tanto? Esta mira é estranha, meu. Esta mira não fica estática. Estava por aqui. Não está já. Sem a bomba, meu meu. Foi para o B depois. Ia. Ok. Pessoal, lembrando que depois... Eu sei que isto é meio secante de ver. Mas para quem quer ver a minha evolução. Para quem quer ver tudo do Brine a jogar CS. Quer acompanhar mesmo a minha evolução. Acompanhem estes vídeos. Pessoal, vejam todos os vídeos. Vai ter muito vídeo aqui no canal de CS. Claro, se vocês deixarem o vosso apoio. Ok? Eu vou jogar todos os modos de jogo sem o Prime. Depois vou comprar o Prime. Vou jogar todos os modos de jogo outra vez. Depois vou começar a fazer vídeos de a cada morte. Abro uma caixa. Vai ser assim, pessoal. Ok? Vai ter muito conteúdo de CS. Eu espero que vocês apoiem o canal. Espero que vocês deixem o vosso like. Comentem também a dizer para eu continuar. Vai ser uma grande motivação. E é isso. Eu não me dou com a P90. Então vou pegar uma XM. Pegar a grande escopeta. Grande escopeta. Por acaso tenho uma skin bonita na minha conta principal. Para esta escopeta. Caraças. É incrível como eu morro para bots. É meio fácil com estes bots. Ok. Pronto. Pelo menos ganhamos. Olha, olha. Vou mostrar as minhas habilidades. As minhas habilidades com AWP. Baixão? Nenhuma. Eu não tenho habilidades. Vou ficar aqui. Ou aqui. Talvez. Neste barrigo. Ok. Pronto. Fiz o ace. Como é que se chama? Matar os 5? É esse, né? Eu acho que é esse. Eu não jogava. Eu não jogava de nada. Sem ser AWP. Eu só jogava com AWP. E eu era bom. Por incrível que pareça. Eu era bom com AWP, mano. Eu dava uns flicks. Tipo. O gajo estava ali. Eu estava tipo ali. Eu fazia assim. Acertava. Agora não dá. Porque a minha sensibilidade está um bocado estranha. Mas eu acertava o gajo dali. Ok? Então. Eu era bom da AWP. Tipo. Desde que comecei a jogar. Mas agora não sou. Não sei porquê. Não sei por que motivo. Acho que eu fiquei mal da AWP. Vai ter um vídeo disso. Vai ter um vídeo onde eu vou jogar só da AWP. Com a minha conta principal. Tudo mais. Que eu tenho lá skins. E também quero vos contar uma história sobre o skin que eu tenho lá. Vai ser engraçado. Ok. Ah. Ah. Ok. Mataram já. Vamos lá. Aí. Pronto. Os bots queriam passar ali. Uma pronta. Ui. Ah. Tá. What? Como é que eles mataram o bot que estava lá em cima? Eu nem vi. Eu nem vi, mano. No próximo episódio. Digam-me. Voltar a treinar. Ui. Eu estou. Voltar a treinar. Eu tenho que treinar mais. A sério? Oh. Que caraças. Eu pensava que já estava a acabar o vídeo. Ah. É 12 rondas. Então, mano. Primeira parte a começar do lastro. Não. Já está, meu. Já está. Então. Já está. Caraças. De todos os modos. Ok. Ah. Não posso ainda. Não posso ainda. Meu Deus do céu. Eu tenho que fazer um treino de todas estas coisas. Pessoal. Acho que é isto. Deu para entender mais ou menos como é que eu jogava. Acompanhem. Digam qual é o próximo modo de jogo que vocês querem que eu jogue aqui com vocês. Digam se querem que eu jogue competitivo. O wingman que é braço direito. Digam-me o que é que vocês querem que eu jogue. Ok. É muito importante. Desta vez não vai ser contra-vote. Ok. Eu sei. É chato ver isso. Digam-me também como é que eu posso tentar resolver esta cena da tela estar lagada. E digam o que é que eu fiz bem. Digam o que é que eu fiz mal também. E é isso, pessoal. Até à próxima. Tchau.